Mas é uma pessoa desaparecida no município de Caloré, e a irmã fez um contato com a gente para tentar localizar essa pessoa que está lá desaparecida. Desapareceu no dia 19 de setembro de 2019. Vou falar com a irmã dele. Como é que é o seu nome? É Ana Lúcia. Ana Lúcia, você mora aí em Caloré, saída para Boasópolis. Vocês têm um comércio aí, Ana Lúcia? É, aqui na saída, aqui perto do Pirulito, aqui. Como é que é o nome do comércio de vocês aí? É a Mercearia da Bia. E quem está desaparecendo, seu irmão? É meu irmão, o Rogério. Rogério. Rogério do quê? Rogério Dias. Rogério Dias. A informação que você me passava aqui é que ele sempre no final da tarde fazia caminhadas. E que no dia 19 de setembro ele saiu para fazer uma caminhada, 5 horas da tarde, não retornou mais, é isso? Não, não retornou mais, não levou celular, nem documento, nem dinheiro, nada. Ele não, só toca a roupa do corpo. E até agora nem notícia dele. A gente já procuramos, já foi no sítio, já foi no Rio Bom, a gente já deu uma procurada aqui na região. E ninguém fala nada, ninguém dá notícia dele. E ele fazia essas caminhadas, você sabe para que lado ele ia? Às vezes ele ia sentido o Rio Bom, ali na ponte, ele ia bem lá na frente e voltava. Sentindo Boazópolis? É, sentindo Boazópolis. E às vezes ele descia para o sentido da cidade, sentido para o centro aí. Sei, sei. E ele mora com vocês aí, ele é solteiro? É solteiro, é eu, ele e minha mãe. Sei, sei. Você me, até fora do ar aqui, você me falava que parece que ele teve um problema de depressão, né? É. E vocês já procuraram, então você está pedindo ajuda aí, se alguém viu ele, entra em contato com vocês. Sim, se alguém souber de alguma coisa, entra em contato com a gente, a gente vai lá buscar ele, ou vê como é que ele está, onde ele está, né? Ele já desapareceu alguma outra vez ou não? Não, nunca desapareceu, primeira vez. Primeira vez, né? Eu estou vendo um telefone aqui, 9668-3213. Esse é o telefone de contato com vocês, né? É, o telefone, é. 3453-1374 é o outro telefone de contato, né? Isso. E ele tem quantos anos, mais ou menos, o ano? Ah, ele tem uns 46, 47 anos. 46, 47 anos, mais ou menos. Tá bom, está feito aqui o comunicado, vamos torcer para que ele apareça, se alguém tiver informação, vai entrar em contato com vocês aí, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Obrigado. E aí, tá bom. Obrigado.